Boa noite! Como vocês estão, meus amados, queridos? Como vocês estão? Saudade de vocês aqui na live. Eu sei que antes de ontem estávamos aqui na live, mas como eu estava na célula e não estava falando diretamente aqui com vocês dessa forma, é diferente. Então, parece que eu não estava com vocês. Quando eu estou aqui, parece que eu me concentro totalmente em vocês que estão me acompanhando online e quando eu estou ministrando em outro lugar, ainda que seja transmitido ao vivo, eu não sinto essa proximidade com vocês. Então, eu amo muito essas lives e eu tenho certeza que mesmo quando chegar aquele momento que Deus me levar por aí para viajar, aquele momento em que nós tivermos congregações, uma coisa que eu nunca quero parar de fazer e me comprometo a nunca parar de fazer, são essas lives, né? Onde eu venho aqui e eu falo diretamente para vocês que me acompanham online. Amém, queridos? Amo vocês demais. Hoje eu estou com uma palavra tremenda no meu coração desde cedo. Acordei bem cedo. Eu tinha uma aula de inglês. Os irmãos sabem que eu comecei a estudar inglês. Glória a Deus. Em breve estaremos aqui fazendo lives internacionais para a glória de Deus. Você viu aí o que eu escrevi na capa do vídeo? Você sabe como dar glória a Deus? Eu vou falar sobre isso. Uma revelação profunda. Eu acordei mais cedo. Como eu tinha aula de inglês às oito da manhã, eu acordei mais cedo, fui orar. Enquanto eu estava ali com Deus pela manhã, o Senhor me trouxe uma correção. Mas, ao mesmo tempo, essa correção foi também uma edificação. Porque a palavra que ele me deu para me corrigir, foi uma palavra que me edificou muito, irmãos. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. Que palavra, irmãos? Que palavra. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo. Capítulo 12. Evangelho de João. Capítulo 12. Se prepara. Prepara o teu estômago espiritual. Prepara o teu coração. Para essa palavra que, com certeza, vem direto do trono. Para os nossos corações. Eu já, essa palavra aqui foi o meu café da manhã hoje. Vai ser a janta, a ceia de vocês, né? Mas é uma palavra, irmãos, que não sei se eu vou conseguir compartilhar tudo hoje. Não sei se eu vou ter que dividir em duas partes. Mas é uma palavra tremenda. João. Evangelho de João. Capítulo 12. Versículo 1 em diante. Me diga aí, por favor, como é que está a imagem? Como que está o áudio? Tá bom? Para a gente começar aqui a nossa leitura. Que eu estou com pressa. Estou com pressa de compartilhar essa palavra com vocês. Quero ver vocês recebendo e sentindo a mesma coisa que eu senti hoje de manhã, quando o Senhor compartilhou essa palavra comigo. João 12, verso 1. Foi e pôs Jesus seis dias antes da Páscoa à Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, como sempre, servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa. Presta bem atenção. Marta fazia o quê? Servia. E Lázaro? Lázaro estava à mesa. Então, você tem três irmãos aqui. Lázaro, Marta e Maria. O que Marta estava fazendo? Servindo, né? Marta sempre servindo. Marta sempre está servindo. Engraçado que a gente geralmente, nós, geralmente, falamos mal de Marta. A gente, coitada de Marta, né? É tanta maledicência com Marta, coitada. A gente sempre usa Marta para falar contra o ativismo. Ah, a gente tem que ser menos Marta e mais Maria. Como se Marta não servisse para nada. Como se ser Marta fosse algo muito negativo. Por quê? Por causa da outra passagem, aonde Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta está lá, atarefada, ansiosa, distraída com muitas coisas, enquanto Maria está aos pés de Jesus e Marta se incomoda e vai lá perturbar a Maria. Vai lá brigar com Jesus. Senhor, o senhor não se incomoda? O senhor não se incomoda que minha irmã me deixa servir sozinha? E aí Jesus fala para ela assim, Marta, Marta, você está ansiosa e distraída com muitas coisas. Jesus não disse, você está ocupada. Jesus disse, você está distraída. O problema de Marta naquele momento não é que ela era uma pessoa ocupada. Deus não tem nada contra você ser uma pessoa ocupada. Quem são as mães aqui que estão me assistindo agora que não são pessoas extremamente ocupadas? Uma mãe está ocupada o dia todo. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada. Ocupado com o ministério, ocupado em atender pessoas, ocupado cuidando da minha família. Sempre fui uma pessoa ocupada. Antes de Deus me tirar do meu trabalho e me colocar aqui para servir vocês, eu era uma pessoa extremamente ocupada. Eu acordava cedo, comprava material, fazia cuscuz, vendia cuscuz o dia todo. Chegava em casa, dava uma atenção para a minha família, o pessoal ia dormir, eu ia editar vídeo ainda para postar no canal. Extremamente ocupado quando Deus me chamou. E você não encontra ninguém que Deus chama para o ministério que não estivesse ocupado. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu estava ocupado com as juntas de boi. Quando Jesus chama os apóstolos, cada um estava no seu trabalho. Mateus estava ali colhendo impostos, Pedro estava pescando, cada um estava no seu trabalho. Deus não chama desocupado, irmão. Deus não chama pessoas preguiçosas para a obra dele. Então, Deus gosta de gente ocupada. Deus gosta de gente esforçada. O problema de Jesus com Marta naquele momento não é que ela estava ocupada. O problema de Jesus com Marta é que ela estava distraída. E o meu celular aqui, querendo descarregar, e eu vou botar rapidinho aqui o carregador nele. E prontinho. O problema de Jesus ali com Marta não era que ela estava ocupada, é que ela estava distraída. Ela não soube aproveitar o momento. Havia um momento em que Jesus queria falar com elas, em que Jesus queria compartilhar algo com elas, e aquele momento era o momento de sentar e ouvir. Então, veja, quando eu vendia cuscuz, eu trabalhava o dia todo. Era o dia todo trabalhando, mas nunca ocupado demais para não ter tempo para Deus. Você pode estar extremamente ocupado, mas jamais tão ocupado a ponto de não poder ouvir Deus, a ponto de não ter uma intimidade com Deus. Então, mesmo ocupado, eu estava ali orando em línguas, recebendo revelações. Ah, Danilo, por exemplo, tem pessoas que elas servem a Deus, no ministério, e elas deixam até mesmo o ministério roubar elas de Deus. Tem pastores aí que é o dia todo, evento, isso, aquilo, agenda da igreja, mas não tem um tempo para ouvir Deus, para se alimentar da palavra, para orar, porque está envolvido demais com a obra. Então, nós devemos ser pessoas ocupadas, devemos ser pessoas produtivas. Jesus, Deus, quando criou Adão, a Bíblia diz que pôs ele para lavrar o jardim e cuidar do jardim. Deus não criou Adão para Adão ficar passeando no jardim o dia todo sem fazer nada, vendo os passarinhos, namorando Eva, não, não. Deus colocou Adão no jardim e deu um trabalho para ele. Deus é um Deus ocupado, irmão. Jesus, o dia inteiro curando pessoas, pregando o Evangelho, de madrugada orando, chegava no sábado, o pessoal queria fazer Jesus parar de trabalhar. Jesus falou o quê? Meu pai trabalha até agora e eu também. Deus é trabalhador, Jesus é trabalhador, os anjos trabalham, o Espírito Santo trabalha e nós trabalhamos. Ah, Daniela, mas a Bíblia diz que a gente tem que descansar. Descansar não é ficar parado. Descansar não é ficar sentado no sofá. Descansar fala de uma atitude de confiança em Deus. Eu estou trabalhando, mas por dentro eu estou confiando em Deus. Eu saio para o meu trabalho, saio para vender, mas não estou ansioso, não estou inquieto, não estou distraído, eu confio em Deus para trazer os meus clientes, confio em Deus para pagar as minhas contas, eu não estou ansioso, eu não estou distraído, estou ocupado, estou ocupado, mas distraído não. A Bíblia diz que Deus procura aqueles cuja mente está fixa nele para se mostrar forte. Então, você pode estar ocupado, você só não pode estar distraído. Naquele momento ali, era o momento de Marta parar tudo, sentar e ouvir o Senhor. Mas ela, Jesus falou, você está distraída, você está ansiosa demais, está preocupada demais com um monte de coisa, e você não está sabendo em nenhum momento que é para você parar e me ouvir. Amém, querido? Então, seja ocupado, cuide da sua família, trabalhe, ganhe dinheiro, sabe? Mas, priorize um tempo com Deus e mesmo quando você está ali trabalhando, seja sensível à voz do Espírito Santo, procure meditar na palavra de dia e de noite, orando em todo o tempo no Espírito. Amém, querido? Então, Marta é muito importante, irmãos. Marta é muito importante. Não é porque naquele momento Marta precisou ser corrigida que isso signifique que tudo na vida de Marta tinha que ser jogado fora. Não. Esse caráter de servir, essa disposição de servir que Marta tinha, nós devemos ter quantas parábolas Jesus, ele não contou falando sobre o servo bom e fiel, aquele que faz o trabalho que Jesus o confiou. Então, Marta fala dessa pessoa que tem um caráter de servo, que ama servir. E o que seria desse jantar aqui se Marta não estivesse servindo? o que seria? O que seria? O que seria de um culto na igreja sem os diáconos, sem o pessoal da mídia, sem a irmã que está lá na sala das crianças, tomando conta das crianças? Então, irmãos, para que esse jantar estivesse acontecendo e Lázaro pudesse estar à mesa com Jesus, Marta tinha que estar servindo. Então, todos nós precisamos ter um pouquinho de Marta. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de não, não tem que ser Marta, tem que ser Maria, tem que ser um monte de gente preguiçosa na igreja. Não, só quero adorar, só orar, só buscar, aí está a irmã lá no monte, orando, está na vigília, está na consagração e a louça em cima da pia e o marido com fome. Ou então, está o marido lá orando, buscando, e está a geladeira vazia, as contas, tudo atrasado, aluguel atrasado. Não, responsabilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente querendo ser muito Maria, 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 Maria e deixando as responsabilidades de lado. Então, a gente tem que ser Maria, mas também tem que ser Marta, tem que saber servir, tem que ser pessoas, temos que ser pessoas ocupadas e responsáveis. Amém? Só não distraí-los. Tudo é o equilíbrio. Nossa vida é o equilíbrio entre Marta e Maria. E aí, a gente vai ver o quê? Marta servindo, Lázaro na mesa, eu já vou falar de Lázaro. verso 3. Então, Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés e Jesus enxugou os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu esse unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava ali o que era lançado. Disse, pois, Jesus, Deixai-a para o dia da minha sepultura ela guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, olha que interessante, Marta sempre adorando, Marta sempre se rendendo, Marta sempre ofertando. Então, se por um lado nós precisamos Marta não perdão, Maria, se por um lado nós precisamos ser Marta e ter um caráter de servos, sermos pessoas ocupadas, pessoas esforçadas, nós também temos que ser Maria. Temos que ser pessoas aos pés de Jesus, pessoas que adoram, pessoas que ofertam. Aqui ela está adorando não só com lágrimas, não só com beijo, mas aqui ela está chegando, ela adora com o bolso também. Aleluia! Isso incomoda algumas pessoas, incomodou a Judas, mas Maria é adoradora. E o que seria da obra de Deus se nós também não tivéssemos esse caráter de adorador? Não só o adorador que passa tempo com Deus, que louva a Deus com a boca, mas que também sabe semear, se desprender das coisas materiais. Então temos que ser Maria também. Mas eu não quero gastar muito tempo com Maria hoje, porque Maria sempre tem a nossa atenção. Maria, quer seja naquele outro texto, quer seja nesse texto, ela sempre está nas mensagens, nas pregações, ela sempre é o centro. Por exemplo, num texto como esse aqui, o natural era eu começar a falar de Maria, começar a falar de adoração, mas não, não, não. Maria hoje vai ficar de lado. Maria, deixa Maria quietinha aqui. Hoje eu não quero falar tanto de Maria. E nem de Marta. Isso aqui é só uma introdução. O tema da minha mensagem hoje, o personagem mais importante para a revelação que Deus me deu hoje não é Marta nem Maria. é Lázaro, que parece ser o menos importante aqui. Marta está servindo. Marta é quem está fazendo tudo acontecer. O jantar, os convidados, a organização, Marta. Maria foi quem roubou a cena. Maria foi o centro aqui das atenções. Porém, Lázaro estava à mesa. Parece que Lázaro aqui é o menos importante. Lázaro não estava servindo para nada. Lázaro, queria saber de ficar na mesa, comendo, conversando ali com Jesus. Lázaro à mesa. Parece que Lázaro ali, tanto faz, tanto fez. Lázaro à mesa, aquela pessoa que só aproveita. Não dá nada. Não está servindo. Não está adorando. Está fazendo o que, Lázaro? Estou comendo aqui. Estou na mesa. Mas Deus quer falar com você hoje. Ou, aleluia. Sobre a importância de servir? Sim. A importância de adorar, de semear? Sim. Mas Deus quer falar com você nessa noite sobre a importância de saber sentar na mesa. aleluia. Foi o que Deus falou comigo essa manhã. Danilo, você está adorando bastante, você está honrando bastante e você está servindo bastante. Você está se concentrado em me adorar e me servir. Servir o meu povo. Mas, Danilo, você está esquecendo de sentar à mesa. Por que que Deus falou isso comigo hoje? Eu passei uma semana adoecido, resfriado. E, nesse momento onde eu estive adoecido, eu pude perceber que a minha fé na área de cura, não na área de ministrar cura aos outros, mas de receber minha própria cura, minha fé não estava tão firme assim. E, o que que acontece? Às vezes, nós nos concentramos tanto em servir a Deus e nos doar pelos outros e esquecemos que é importante também nós recebermos as bênçãos de Deus. E, talvez, irmãos, eu quero falar hoje sobre a importância de você saber receber de Deus pra você, pra sua vida. Receber as bênçãos de Deus, usufruir das bênçãos de Deus, receber cura, receber provisão, pra você mesmo, não, não, não pros outros, pra você. É importante pra Deus que você saiba receber os benefícios dele pra você. Deus está preocupado com isso, irmão. Porque, às vezes, a gente tem uma impressão de que, se eu me preocupar com isso, eu estou sendo egoísta. É igual o vídeo curto que eu coloquei lá no Instagram hoje, onde as pessoas ficam assim, ah, mas esse negócio de ficar orando em línguas, só se edificando, o importante é profetizar pra edificar os outros, você ficar só se edificando, isso é egoísmo. E aí eu falei, irmãos, você precisa se edificar pra poder edificar os outros. Um pastor precisa se edificar, ele precisa ser edificado pra poder edificar os outros. O que o marido quer? Uma esposa edificada? O que a esposa quer? Um marido edificado? Se fosse assim, a gente ficava por aí só levando comida pros outros e a gente não comia nunca. É importante você se alimentar também. É importante se cuidar e não só cuidar dos outros. e também é importante receber as bênçãos de Deus pra você e não só se preocupar com os outros. E às vezes a gente tem essa ideia. Não. O que é nobre o que é nobre é orar pros outros serem curados. O que é nobre é abençoar os outros financeiramente. O que é nobre é orar pelos outros. me preocupar com a minha cura? Com a minha bênção? Com a minha prosperidade? Com a minha casa? Isso é egoísmo. Eu não tenho que me preocupar comigo. Tenho que me preocupar com os outros. E isso já tinha acontecido comigo uma vez. Houve uma época que eu estava estudando tanto escatologia, a volta de Jesus, a eternidade, o reino de Deus, que eu comecei a me desprender muito dessa vida. das coisas dessa vida. E eu não queria saber de mais nada, irmão. Se eu ficasse pobre ou se eu estivesse doente, o que fosse, eu queria era o reino de Deus. Eu queria servir a Deus e Jesus voltar e eu receber o meu galardão e eu não queria saber de nada dessa vida. Eu comecei a ficar assim, né? Tudo espiritual, espiritual, espiritual. E um dia eu estava ali no outro quarto que tem aqui na frente, também seis horas da manhã, engraçado. É a segunda vez que Deus me corrige esse horário. Eu estava ali todo mundo dormindo na minha casa e eu acordado fazendo um devocional e o Senhor me disse, Danilo, me sirva, me adore, se preocupe com a eternidade, mas não se esqueça de nenhum dos meus benefícios. e na hora eu lembrei do Salmo 103. Olha só, o que que Davi fala no Salmo 103? Bendiga, ó minha alma, o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, se Jesus morreu e levou sobre si as suas enfermidades, é porque a tua cura é importante para Deus. Se Jesus se fez maldição para as bênçãos de Abraão te alcançar, é porque a tua prosperidade é importante para Deus. Tua restauração familiar, tudo diz respeito. Se a Bíblia diz que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, é porque você ser abençoado é importante para Deus, não só abençoar os outros. Então a Bíblia diz não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ah, eu não estou preocupado com benefício nenhum. Eu quero servir a Deus. Eu quero dar minha vida pelo Evangelho. Não estou preocupado em receber nada. Eu quero é dar. Eu quero é servir. Eu quero é adorar. Eu não sou egoísta. Eu não estou preocupado é com os outros, com a igreja, com a obra. Estou preocupado comigo. Mas, eu quero te mostrar que se você não for alguém preocupado em usar a sua fé para experimentar milagres pessoais, para que Deus faça milagres na sua vida, não só através de você para os outros, mas para você, você pode estar roubando a glória de Deus. Você pode estar roubando Deus de receber glória por aquilo que Ele faz na sua vida, ou você acha que Deus só é glorificado pelo que Ele faz na vida dos outros através de você. Não. Deus recebe a glória quando você é abençoado. Deus recebe a glória quando você é curado. Deus recebe a glória quando tu sai lá de baixo e vai lá para cima. Deus recebe a glória quando todo mundo sabia que tu estava quebrado, devendo todo mundo. precisando de dinheiro emprestado e agora você prosperou. Milagrosamente você saiu da miséria e entrou num nível de prosperidade. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que o que aconteceu na tua vida, só Deus para fazer aquilo acontecer. Deus recebe a glória. Deus recebe a glória quando todo mundo sabe que o teu casamento estava capengando, daqui a pouco teu casamento é restaurado, tua família está restaurada. Deus recebe a glória quando você é abençoado. Lázaro estava sentado na mesa. É importante ser Maria e servir? É. Perdão. É importante ser Marta e servir? Sim. É importante ser Maria adoradora? Sim. Mas é importante sentar na mesa e usufruir porque ele te prepara uma mesa na presença dos teus inimigos e ele quer que você sente e coma. Vocês lembram quando a mulher sirofenícia foi atrás de Jesus porque ela queria um milagre para a filha dela? Ela insistiu para receber... Ela estava insistindo por quê? Ah, é um milagre para minha amiga, eu não quero para mim, não. É a filha da minha amiga, estou aqui intercedendo... Não, é minha filha, eu quero um milagre na vida da minha filha, Senhor. Jesus falou para ela assim, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Deixa primeiro os filhos se partarem. Aí ela fala o quê? Até os cachorrinhos comem debaixo da mesa. Aonde tem que estar o filho? Se os cachorrinhos comem debaixo da mesa, onde é que o filho come? O filho come na mesa, irmão. E por que que Jesus se admirou da fé daquela mulher? Porque ela creu que não precisava nem estar sentada na mesa. As migalhas que caíam da mesa eram suficientes para que a filha dela fosse liberta. Oh, meu Deus. Irmão, se uma migalha que cai da mesa era suficiente para libertar a filha daquela mulher, imagina o que não está disponível em cima dessa mesa para você que é filho. E Jesus ou aramassou cantarabaxei. E Jesus não pensa que os filhos que sentam na mesa para usufruir das bênçãos que estão sobre a mesa são egoístas. Não. É isso que ele quer mesmo. porque ele disse deixa primeiro que os filhos se fartem. Oh, meu Deus. Eu não sei se você está entendendo. Jesus queria que os judeus que era o povo da aliança se fartassem de milagres. Tinha gente sendo curada aos milhares em Israel. Mas Jesus não estava satisfeito. Jesus ainda estava achando que era pouco. Jesus ainda estava achando que o povo tinha que desfrutar mais, receber mais. Ele ficou triste quando ele chegou em Nazaré e os nazarenos não souberam receber. E ele não pode fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus fica chateado porque ele queria que você experimentasse mais milagres. e às vezes você deixa de experimentar. Jesus ficou chateado, triste porque não conseguiu operar muitos milagres em Nazaré. Eu vou te dizer uma coisa irmão, eu garanto para você, o que você tem recebido de Deus é muito menos ainda do que o que ele deseja fazer na tua vida. Ele deseja fazer muito mais na sua vida. Ah Danilo, mas eu já tenho provado milagres, não é nada comparado ao que ele deseja ainda fazer. Você está recebendo pouco diante daquilo que Deus deseja ainda fazer na sua vida. Muitos de nós às vezes estamos como aquela mulher, só recebemos migalhas, mas não sentamos na mesa e desfrutamos de todas as bênçãos que Jesus morreu para conquistar por nós. E Jesus nos mostra que isso é importante para ele também. porque ele fala deixa primeiro que os filhos se fartem. Deus deseja que você se parte. Fique cheio de milagres. Eu não aguento mais milagres. É tanto milagre. Eu nem lembro de tanto milagre. Tem que anotar aqui. É muito testemunho para contar. É assim que Deus quer você, querido. Cheio. Cheio de testemunho para contar. Deus quer ver você, aquela pessoa parar para falar eu não acredito que Deus existe. E Deus quer que você chame aquela pessoa. Senta aqui então. Senta aqui. E Deus quer que você uma hora não vai ser suficiente para você contar para aquela pessoa todos os milagres que ele fez na sua vida. Mas é porque você acha você acha que você receber milagre para tua vida porque você acha que isso é egoísmo você se preocupar em receber milagres em viver milagres para sua vida porque você acha que é sobre você que só tem a ver com você é por isso que você não liga ah eu não vou confessar a palavra para cura eu não vou confessar a palavra para prosperar eu não vou ficar me preocupando com a minha vida eu quero só adorar a Deus eu quero só servir a Deus mas você não percebe que é Deus quem será glorificado pelos milagres que você experimentar não tem a ver só com você experimentar milagres tem a ver com Deus ser glorificado se você se preocupa em dar glória a Deus você se preocupa em ter uma fé que desfruta das promessas aleluia aleluia nós vamos voltar aqui no capítulo 12 mas antes eu quero falar um pouquinho de Lázaro então nós precisamos voltar aqui no capítulo 11 vocês estão gostando da palavra irmão estão gostando então por que que só tem 57 likes estão esquecendo clica aqui nos três pontinhos e deixe o seu like porque essa palavra precisa alcançar mais pessoas vamos lá eu vou dar cinco segundos para você clicar aqui nos três pontinhos e deixar o seu like e você que não é inscrito no canal se inscreva para não perder ensinos como esse amém querido enquanto isso volta comigo aí para o capítulo 11 tem algumas coisas aqui na ressurreição de Lázaro muito importante muito importante já deu seu like já se inscreveu aí já abriu aí já voltou para o capítulo 11 voltou um pouquinho olha que interessante vamos ler estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia aldeia de Maria e de sua irmã Marta Maria era aquela que tinha ungido sem conguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos cujo irmão Lázaro estava enfermo mandaram lhe pois suas irmãs dizer senhor eis que está enfermo aquele que tu amas e Jesus ouvindo isso disse esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus eu já vi muita gente aceitando a doença aceitando a doença não se levantando contra aquela doença não pegando o nome de Jesus e repreendendo aquela doença não pegando Isaías 53 e declarando que pelas pisaduras de Jesus você é curado porque baseados nesse versículo aqui uma vez uma irmã virou para mim assim é você prega cura você ora pelas pessoas você fala que Deus quer curar todos mas a Bíblia diz que tem enfermidade que é para glória de Deus tem doença que é para glória de Deus não é irmão mas vamos ver se realmente Lázaro estar doente estava trazendo glória para Deus por que que Jesus disse que essa enfermidade era para glória de Deus é porque enquanto Lázaro estava doente Deus estava sendo glorificado enquanto ele estava doente ou porque Deus seria glorificado através do milagre que ele iria receber o que glorificou a Deus o período que Lázaro ficou doente ou o milagre que Lázaro experimentou o que trouxe glória para Deus a doença de Lázaro ou o milagre de Lázaro vamos estudar a palavra esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado através dela então você vê não era a doença que glorificava Deus mas através dela por causa do que Jesus ia fazer ressuscitando Lázaro operando aquele milagre aí sim aí sim Deus iria receber glória então Deus iria receber a glória não enquanto Lázaro estava doente muito pelo contrário irmão se você ler aqui todo esse texto você quer ver só deixa eu achar aqui o versículo verso 31 não não é o verso 31 verso 36 disseram pois os judeus vejam como amava e alguns deles disseram não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer também com que o seu amigo não morresse olha o que que os judeus estavam falando sobre Jesus mas peraí ele ele não faz cego enxergar ele não podia ter curado o amigo por que ele deixou o amigo morrer veja Jesus já estava começando a ser mal falado Lázaro ter ficado doente e ter morrido não estava trazendo glória para Jesus pelo contrário as pessoas estavam falando mal estavam falando mal de Jesus ué esse aí não salva cura e liberta como que tá como é que morreu assim ficou doente por que que não curou o amigo dele então Deus não é glorificado na doença do cristão não quando eu eu experimentei eu experimentei isso essa semana que glória que eu dei pra Deus ficando doente deixei de fazer live fiquei uma semana passando mal não fiz live que glória que eu dei pra Deus agora se eu tivesse vindo aqui irmãos eu declarei a palavra fui curado minha garganta como é que tá boa vamos pra live aí sim eu tinha glorificado a Deus mas a minha falta de fé que me levou a ficar mais tempo do que eu deveria aceitando aqueles sintomas além de não ter dado glória nenhuma pra Deus me impediu de cumprir o meu chamado veja a sogra de Pedro por exemplo a bíblia diz que Jesus vai lá toca nela a febre vai embora imediatamente ela se levanta e começa a servir ou seja a doença tava impedindo ela de servir quantas pessoas estão aí você tá numa cama você não consegue levantar você não consegue evangelizar você não consegue visitar ninguém você tá precisando de ajuda você não tá ajudando os outros então a doença irmãos ela não tem proveito pra nada a não ser pra que você seja curado e Deus seja glorificado na tua cura essa conversa não Deus colocou essa doença em mim pra me tratar pra me ensinar alguma coisa irmão Deus não envia doença pra te ensinar a bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo pra te ensinar a bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas Deus não precisa de doença pra te ensinar ele tem o Espírito Santo pra isso quem manda doença pra você pra te parar é o diabo quantas pessoas Jesus botou doença nos evangelhos nenhuma quantas pessoas Jesus se recusou a curar nos evangelhos nenhuma atos capítulo 10 verso 38 a bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por todas as partes fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo atos verso 10 verso 10 verso 38 diz que Jesus curava a todos e que as pessoas que Jesus curava não era porque Deus estava botando doença nelas elas estavam oprimidas pelo diabo a bíblia chama doença de opressão de satanás nem toda doença é um demônio mas toda doença vem do diabo porque ele é quem veio matar roubar e destruir Jesus veio da vida de vida em abundância doenças não vem de Deus eu queria se alguém discorda de mim que acha que tem doença que é de Deus por favor me mostre um só caso nos quatro evangelhos que alguém veio pedir cura para Jesus e que Jesus falou assim não você eu não curo porque você não é da minha vontade de curar não você com a tua doença eu tenho um propósito nenhum todas as pessoas que vieram a Jesus foram curadas ah mas Timóteo Paulo não curou Timóteo problema é de Paulo irmão se Jesus estivesse aqui Jesus tinha curado Timóteo foi Paulo que não conseguiu eu também já orei por pessoas que não foram curadas eu também fiquei doente essa semana mas o que Deus tem a ver com isso eu é que não tive fé Timóteo estava doente problema de Timóteo irmão a cura a doutrina da cura divina está muito clara na Bíblia Timóteo não revela a vontade de Deus Paulo não revela plenamente a vontade de Deus a vontade de Deus está revelada em Jesus Jesus disse quem vê o pai quem vê a mim vê o pai então Jesus curava todos Deus cura todos a Bíblia diz que Jesus Cristo Hebreus capítulo 1 verso 3 Jesus é a imagem do Deus invisível a exata expressão da sua pessoa quer conhecer Deus olha pra Jesus você vê Jesus botando doença em alguém não você vê Jesus curando a todos uma vez os apóstolos não conseguiram curar o menino o que Jesus fez foi lá e curou o menino ou seja até mesmo quando um apóstolo não conseguia curar ainda assim era da vontade de Jesus curar aí os apóstolos perguntaram por que a gente não conseguiu por causa da pequenez da vossa fé o problema é que na igreja se eu oro por alguém a pessoa não é curada eu boto a culpa em Deus Deus sabe de todas as coisas não fui eu que não tive fé irmão ou você que não teve fé um dos dois mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades não importa eu fiquei doente por que eu estou doente então porque depende da nossa fé depende de você sentar a mesa e desfrutar daquilo que foi conquistado para você então para de botar a culpa em Jesus da tua falta de fé e começa a fazer o que é preciso para edificar tua fé alimentar tua fé e desfrutar das promessas de Deus quando eu fico doente eu não fico eu não vou mudar o que está escrito irmão está escrito ele levou as minhas enfermidades e por que você estava doente Danilo por incredulidade não tem outro nome incredulidade porque se tivesse fé como um grão de mostarda ordenaria esse monte ergue-te e lança-te no mar e ele obedeceria porque qualquer um que disser a esse monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz tudo o que disser será feito por isso tudo o que pedir desorando creia que já recebeu e você terá pronto é isso que está escrito irmão eu não posso usar minhas experiências pessoais para invalidar o que está escrito na palavra se creres verás a glória de Deus acabou então se eu estou passando por uma situação por incredulidade eu preciso assumir isso não é ficar inventando moda inventando doutrina não porque é espinho na carne de Paulo que não para com essas conversas tem depois você procura aqui no canal uma playlist sobre cura divina eu falo sobre espinho na carne de Paulo eu falo sobre o estômago de Timóteo todas essas bobagens esses argumentos que tem por aí eu explico em várias lives eu não vou falar sobre isso hoje mas tem lives aqui específicas sobre esse tema quando eu olho para os homens quando eu olho para as minhas experiências eu posso até achar que Deus não quer curar todos quando eu olho para as pessoas que eu orei quando eu olho para as pessoas que eu orei e que não foram curadas eu posso até pensar que talvez Deus não queira curar todos mas se eu olhar para Jesus se eu olhar para a palavra Jesus é a palavra eu vou saber que Deus quer curar todos porque que você sabe que Deus quer curar todos Danilo porque Jesus curava a todos e quem vê Jesus vê o pai aonde foi oi exatamente aonde Jesus ele foi ele curou a todos quem ele não curou Danilo quem não foi até ele quem não quis quem foi quem pediu recebeu ele disse o que pede talvez se for da vontade de Deus Jesus nunca falou isso irmão o que pede recebe o que busca encontra o que bate se abre se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai dará coisas boas aqueles que lhe pedirem aleluia tem algum pai aqui alguma mãe aqui que o filho reclama que está com dor e você vai falar não filho sinta essa dor fica aí essa dor está te ensinando alguma coisa pai me leva no médico que eu estou passando mal não filho nós aprendemos com a dor fica aí passando mal para com isso ai pai eu caí de bicicleta quebrei o meu braço vou deixar você aí cinco horas sentindo essa dor para você aprender a tomar cuidado da próxima vez que você estiver andando de bicicleta para você tomar cuidado sinta bastante dor aí depois que você aprender com essa dor aí eu te levo no médico quem é o pai que faz isso quem é o pai que não sai correndo e leva o filho para o hospital para aliviar a dor do filho o mais rápido possível então para de defamar o nosso Deus de difamar o nosso Deus é isso que acontece as pessoas que inventam essas doutrinas que impedem os irmãos de exercerem fé para receber milagres estão difamando a Deus estão trazendo uma fama para Deus que não é o Deus como ele é é um Deus diferente do Deus da Bíblia difamam a Deus Deus fica com uma fama pior que a minha o Deus que algumas pessoas pegam por aí que põe no leito que isso que aquilo é pior que eu sou melhor pai que esse Deus aí mas não eu não posso ser um pai melhor do que Deus irmão se eu sei cuidar dos meus filhos se eu não quero ver meu filho doente quem dirá o pai que está no céu Deus desejou tanto te ver curado mas tanto mas tanto que ele foi capaz de colocar a sua doença sobre Jesus ele foi capaz de ver Jesus sofrer não só para te perdoar não só para você não ir para o inferno também mas também para que você fosse curado pelas pisaduras dele então não negligencie não pense que tudo bem você não receber algo que Jesus sofreu se Jesus sofreu por isso vale a pena que você receba se Deus foi capaz de colocar suas doenças sobre Jesus é porque é importante para ele você ser curado e eu quero declarar agora em nome de Jesus estenda as tuas mãos eu declaro o poder de Deus fluindo sobre o seu corpo agora e pessoas estão sendo curadas agora agora tem dor indo embora do seu corpo agora mesmo em nome de Jesus você que não podia dobrar o joelho dobre você que não podia levantar o braço com dor nos ombros levante seus braços agora em nome de Jesus seja curado agora põe a mão no teu corpo agora e diga eu recebo a minha cura em nome de Jesus aleluia Deus é glorificado quando você recebe porque o milagre que você recebe traz glória para ele é testemunho sobre ele se a tua doença glorificasse a Deus você ia ficar doente você ia pedir para o seu pastor oportunidade para contar testemunho pastor eu quero uma benção para contar pastor eu quero dar um testemunho aleluia amada igreja eu estou aqui essa noite para testemunhar um câncer que eu recebi do pai oh meu Deus Deus me deu um canto Deus me abençoou com tumor eu nunca vi ninguém pedindo para dar testemunho de doença eu nunca vi ai pastor quero dar um testemunho aqui qual testemunho uma benção um milagre que Deus fez na minha vida o que? fui mandado embora do meu trabalho agora eu preciso de uma cesta básica glória a Deus glória a Deus ninguém eu nunca vi ninguém pedir para dar testemunho porque foi mandado embora não vai pedir oração vai levar carteira de trabalho para ungir quando é que você vai dar testemunho? é quando você é curado é quando Deus abre a porta é quando Deus faz o milagre por que que você dá testemunho? porque você sabe que a igreja vai dar glória a Deus você sabe que o ímpio que os teus familiares quando souberem o que Deus fez na sua vida é verdadeiramente verdadeiramente Deus é na tua vida irmão teu milagre glorifica a Deus teu milagre traz conversão teu testemunho edifica a fé das outras pessoas oh meu Deus que vontade de cantar em línguas aqui glória ao teu nome Jesus glória ao teu nome Jesus glória 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 irmãos volta aqui pro capítulo 12 eu quero te mostrar você viu ali que enquanto Lázaro estava morto as pessoas estavam falando mal de Jesus mas olha o que que acontece quando Lázaro é ressuscitado quando Jesus opera um milagre na vida de Lázaro verso 9 capítulo 12 versículo 9 Lázaro fala do que se assenta à mesa porque que Lázaro estava à mesa Marta é que serve Maria é quem adora e Lázaro Lázaro é quem sabe ser filho filho é quem senta na mesa e come o pão dos filhos é importante ser Marta é é importante servir é importante ser Maria é é importante ser adorador mas é importante ser filho é importante saber usar tua fé sentar na mesa e receber vitória receber milagre pra que Danilo? pra ter testemunho pra contar pra que Deus seja glorificado na tua vida olha aí capítulo 12 verso 9 muita gente muita gente muita gente muita gente muita gente do judeus soube que ele estava ali aonde? na casa de Lázaro através do que Deus fizer na tua vida muita gente vai saber que Jesus está na tua vida vai saber que Jesus está na tua casa e foram não só por causa de Jesus mas também por causa de Lázaro a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos oh meu Deus é isso mesmo que eu estou vendo aqui pessoas muita gente ficou sabendo que Jesus estava na casa de Lázaro e correram para lá mas não só por causa de Jesus por causa de Lázaro a quem ele ressuscitara meu Deus o milagre na vida de Lázaro trouxe pessoas até Jesus olha isso irmãos olha isso olha isso você está vendo a pessoa que sabe sentar na mesa a pessoa que sabe usufruir das promessas de Deus experimenta milagres em sua vida tem pessoas vindo para Jesus por causa dela porque vê a glória de Deus na vida dela por causa do testemunho oh Deus eu soube do que Deus fez na tua família e a minha família também está destruída eu quero esse Jesus eu quero que ele faça na minha vida o que ele fez na sua eu soube do teu milagre eu soube que você estava internado quase morrendo e Deus fez o milagre você recebeu alta e foi curada eu estou passando estou com um filho meu um parente meu nessa mesma situação eu quero esse Jesus quero que ele faça na minha vida o que ele fez na sua somada oh meu Deus oh aleluia irmãos levanta tua mão e dá um glória aí na tua casa dá um aleluia aí irmão meu Deus eu falei pra você eu recebi essa mensagem de manhã mas até agora até agora eu estou empolgado até agora eu estou maravilhado não é só sobre você não é só sobre você sendo egoísta querendo desfrutar não 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 é só sobre você também é sobre Deus ser glorificado também é sobre pessoas serem alcançadas pelo teu testemunho é importante receber milagre é importante viver experimentar vitórias na tua vida para que Deus seja glorificado na tua vida para que as pessoas vejam que o teu Deus é real e venham a ele e muita gente muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus mas por causa de Lázaro pessoas vão a Jesus por causa de você daquilo que ele faz na tua vida quer a prova disso? a maioria das pessoas que estão aqui no meu canal e que me seguem estamos quase chegando em cem mil inscritos você está aqui você está recebendo essa palavra você tem buscado essa visão você tem procurado orar em línguas você tem se achegado mais a Deus por causa do meu desse amor por causa do que eu contei por causa do que Deus fez na minha vida isso tem feito você buscar mais a Deus quantas pessoas batizadas oh meu Deus um dia irmão um dia eu quis falar em línguas eu quis receber o batismo com o Espírito Santo e porque eu aprendi a usar minha fé e porque eu recebi tomei posse da promessa eu pude vir aqui no meu canal e gravar um vídeo dizendo as pessoas o que Deus fez na minha vida como eu usei a minha fé e como eu recebi pela fé o batismo com o Espírito Santo como eu falei em línguas pela primeira vez e através desse vídeo milhares de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo através do que Deus fizer na tua vida Deus vai poder usar a tua vida pra fazer na vida de outras pessoas Paulo diz com a consolação que somos consolados nós consolamos os outros então para com essa falsa humildade ai eu não quero me preocupo não estou preocupado com vitória eu não estou preocupado com bênção tem que estar irmão não você não pode ser uma pessoa carnal também tem que ser Marta e Maria também mas não pode deixar de ser Lázaro não pode deixar de sentar na mesa e comer o pão dos filhos experimentar os milagres que Deus tem pra você porque isso é o testemunho que faz as pessoas virem até Jesus por causa de você os milagres de Deus na tua vida as coisas que Deus fazia por Israel fazia com que a fama de Deus corresse entre as nações quando Israel chegou nas portas de Canaã os cananeus já estavam com medo porque ouviram falar das grandes coisas que Deus havia feito no Egito por amor a Israel meu Deus ou aleluia as nações os teus vizinhos as pessoas tem que conhecer o teu Deus através do que ele faz na tua vida e nós vamos continuar essa mensagem amanhã e tem muito irmão vocês não fazem ideia eu acho que eu tô aqui é 30% o que eu falei até agora é 30% da mensagem eu quero você aqui amanhã pra gente continuar essa palavra eu quero falar sobre dar glória a Deus eu vou entrar na história de Israel eu vou falar sobre a queda da morança nossa tanta revelação que Deus me deu hoje de manhã é engraçado não levou nem um minuto pra Deus derramar essa revelação no meu espírito mas agora eu preciso de mais de uma live pra conseguir compartilhar com vocês tudo que Deus derramou no meu coração num instante é isso que a oração em línguas faz orar em línguas traz revelação pro teu espírito e é uma revelação que vem assim você ora em línguas ora, ora, ora ora em línguas de repente Deus vem pum derrama revelação no teu espírito e aí você vai compartilhar com as pessoas e aí você tem que levar horas mas pra Deus te revelar é no instante então eu quero ver você aqui amanhã sete horas da noite amanhã nós vamos continuar essa mensagem vou pedir pra alguém colocar aqui por favor o meu número de whatsapp pra você fazer parte dos nossos grupos você vai ter contato comigo pessoalmente pelo whatsapp é o meu número pessoal que os irmãos vão colocar aqui também tá aqui na descrição da live entra no canal comenta se inscreva ative o sininho compartilha a live e me chama no whatsapp pra gente poder continuar esse discipulado e amanhã às sete horas da noite eu estou aqui pra gente continuar esse ensino de como dar glória a Deus através do nosso serviço sim através da nossa adoração sim através da nossa santidade também mas também usando a nossa fé para receber vitórias milagres da parte de Deus e termos dezenas centenas de testemunhos pra contar que vão atrair as pessoas ao nosso Deus amém queridos então é isso foi um prazer servir vocês essa noite na mesa do Senhor estou ansioso pra ver vocês aqui amanhã pra gente continuar essa mensagem fique com Deus graça e paz até amanhã você não pode perder amém queridos graça e paz pega o número de whatsapp aqui na descrição da live alguém já compartilhou aqui aqui ó pronto fixei fixei aí no chat tá bom Danilo tem alguma taxa de mentoria pra ser discipulado por você tem que pagar alguma coisa no o discipulado é gratuito amém meu ministério é sustentado 100% por ofertas voluntárias a bíblia diz que Jesus ordenou que o que prega o evangelho viva do evangelho mas não não é cobrando é confiando em Deus amém se Deus tocar no seu coração pra estar ofertando nesse ministério esse número de whatsapp também serve como pix mas faça isso de forma liberal faça isso como adoração faça como Maria adore que seja fruto da tua adoração da tua gratidão amém mas não de uma obrigação ou de uma cobrança o que eu faço aqui eu faço por amor eu amo ensinar a palavra de Deus a Beatriz me lembrou bem amanhã você vem e você traz um pãozinho separa vai no mercado compra um suco de uva toda quarta-feira nós ceamos juntos aqui na live tá bom nós partimos o pão tomamos o cálice e você é meu convidado pra estar ceando conosco aqui também amanhã amém queridos fica com Deus graça e paz amo vocês até amanhã